Fala, meus queridos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Marcos Landgraf e o Tamo Aê dessa semana está em Xancherê. É um município aqui do oeste catarinense, tem mais ou menos uns 50 mil habitantes e faz divisa com as cidades de Faxinal dos Guedes, Chaxim, Arvoredo, Bom Jesus, Ipuaçu, Lajeado Grande e Xavantina. E fica mais ou menos uns 508 quilômetros da capital do estado, Florianópolis. Matheus, faz um negócio? Solta a vinheta aí, meu filho! Ei, ei, você, é, você que está assistindo. Espera um pouquinho. Antes de continuar o vídeo, vamos fazer um negócio. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de acionar a sinetinha, de comentar e compartilhar. Manda pra todo mundo. Se você estiver no Facebook, se inscreva na nossa página, curta esse vídeo, marca os amigos aí no comentário e manda pra todo mundo. Combinado? Agora segue o vídeo. Os primeiros moradores aqui da região foram os índios Guaranis e Caigães, até o começo do século XX. Que foi quando começou a vir gente de tudo que é lado, buscando uma vida melhor que Xancherê prometia. Na sua maioria, eram pessoas vindas do Rio Grande do Sul, descendentes de italianos e alemães. E com isso, dava início ao ciclo da madeira e da criação de gado. A sede da cidade tem como base a colônia militar de Chapecó. E a sede dessa colônia trocava de lugar mais que o Neymar troca de cabelo. Ora estava em Chapecó, ora estava em Xancherê, ora estava em outro lugar. Sem falar nas trocas de nome, porque além do atual nome, o local já foi chamado de Distrito de Generousópolis, Vila de Xancherê, Distrito de Rui Barbosa, Vila de Xancherê mais uma vez. Depois se torna Distrito de Xancherê até se tornar município. E você que não é da cidade deve ficar se perguntando, tá, mas o que significa Xancherê? Xancherê vem do indígena e significa Campina das Cobras ou Campina da Cascavel. O distrito vinha crescendo e eis que em 1953 reuniu uma galera aqui do local e eles foram lá para a capital do estado tentar a emancipação do município. E não é que conseguiram. Em 17 de dezembro de 1953, a Assembleia Legislativa aprova a criação do município de Xancherê. A instalação oficial foi em 27 de fevereiro de 1954, tendo como primeiro prefeito o professor Teodósio Maurício Vanderlei, que foi indicado pelo governador. E depois com as eleições, Adílio Fortes se tornou o primeiro prefeito eleito aqui de Xancherê. E assim surgia a cidade. Ah, e é Xancherê que vai receber o nosso espetáculo essa semana. Dia 28, quinta-feira, no auditório do Colégio Costa e Silva, tem a apresentação da comédia stand-up. Quanto mais idiota melhor. Não é indireta pra ninguém. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então chama os amigos, chama a família e bora se divertir. Quinta, dia 28, às 20 horas, no auditório do Colégio Costa e Silva. Quanto mais idiota melhor. Os ingressos antecipados estão na geração papelaria. Então corre lá e já garanta o seu lugar. Agora segue o vídeo. E se estiver passando por Xancherê? O que tem pra visitar por aqui? Vamos lá. Tem o Parque Disposições Rovilho Bertoluzzi, que é onde acontece a principal festa da cidade, que é a Expo Fême, que acontece a cada dois anos. Logo na entrada você vai encontrar um espigão de milho, que é uma escultura de mais de 18 metros de altura e é o principal ponto de selfie aqui da cidade. E no Parque Disposições você vai encontrar também o Museu do Milho Antônio Sirena. Ele expressa diversidade de culturas que colonizaram o município. E se você gosta de adrenalina, tem também o Cartódromo Municipal. Outro cartão postal da cidade é a Praça Tiradentes, localizada bem no centro da cidade. No final de semana as famílias vão pra lá levar a criançada pra brincar, tomar um chimarrão e colocar fofoca em dia com os amigos. No ecoturismo são várias opções. Tem a Cascata S Manela, o Sítio Negaveia e também o Complexo Lírio Tronco. E se você gosta de dar uma bicada no merda? Bota a cachaça! Você pode agendar uma visita no Alambique Refazenda. É uma cachaça feita aqui na cidade que recentemente ganhou um dos maiores prêmios da cachaça do mundo inteiro. Então se você quer saber como que é feita a cachaça, quer conhecer o Alambique, marca uma visita com eles lá que você vai ser muito bem recebido. E se você quiser no final dar aquela provadinha, você pode também. E vindo pra Xancherê você vai ter que ficar hospedado em algum lugar. E esse lugar que eu vou te indicar é o Center Hotel. O Center Hotel é um dos apoiadores e patrocinadores do teatro aqui na cidade. Ele é um dos primeiros hotéis de Xancherê, porém não é porque ele é primeiro que ele é velho. Não, 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 não. O Center Hotel ele foi reformado, é um hotel moderno, os funcionários te tratam muito bem. O café da manhã é sensacional. Então vindo pra Xancherê você fica no Center Hotel. Beleza? Ah, e uma coisa muito legal aqui do Center Hotel. Sempre que eu falo de hotel, eu falo da piscina, da academia, tem academia aqui também. Mas uma sugestão que eu vou falar pra você fazer no hotel aqui da cidade é o seguinte. Dentro do quarto aqui do Center Hotel tem um livrinho que eles fizeram com a história do hotel. Se você tiver esse tempinho, pega pra ler. Que é muito legal você ver toda a evolução do hotel junto com a cidade de Xancherê. Então fica a dica. E agora vamos falar de algumas curiosidades aqui da cidade. Na geração de emprego quem se destaca é a Flex. É um call center com aproximadamente 800 funcionários. Mas tem também o frigorífico Arvoredo no abate de bovinos. E a Vantec na indústria de máquina pra madeiras. E tem também a Hacker na indústria de turbinas. E as cafeterias bombam aqui na cidade. Tem a padaria do Alemão, a padoca do Mano, a camélia Casa das Flores e o café do mestre. Que começou por aqui e agora é uma franquia tendo loja em vários municípios. No esporte teve o AFX, vice-campeão estadual no futsal masculino. E a Associação Xancherêense de Futebol, que também foi vice-campeã estadual. E o clube 7 de setembro, Agriter, que foi campeão brasileiro de bocha e bolão. Na educação teve os alunos e professores do Instituto Federal. Que participaram do programa de experimentos espaciais de estudantes. E como venceram a competição, tiveram a chance de conhecer a NASA. E apresentaram o projeto vencedor. Capilaridade versus gravidade no processo de filtração. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Nas artes teve o grupo de dança, expressão, corpo e arte. Que ficou entre os 200 selecionados, dentre mais de 3 mil coreografias. Que se inscreveram para o 36º Festival de Dança de Joinville. E no final, eles ficaram em terceiro lugar. Em muitos lugares se ouve falar que São Joaquim é a cidade mais fria do país. Porém, a menor temperatura registrada foi onde? Exatamente, foi aqui em Xancherê. Isso aconteceu lá em 1945. E o termômetro chegou a registrar menos 11,6 graus. E na gastronomia, o que manda aqui na cidade é o milho. Não poderia ser diferente? Então, vindo para Xancherê, você precisa experimentar a polenta e a pamonha aqui da cidade. E agora é hora de falar dos famosos que nasceram ou moram aqui em Xancherê. Já ouviu falar de Moacir Miqueleto? Nascido aqui em Xancherê, formado em agronomia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Se mudou para o Paraná. E em 1991, foi eleito deputado federal. E depois se reelegeu mais cinco vezes. E no esporte, temos alguns famosos. Começamos por Mayara Bordin. Ela é atleta do futebol. Jogou pelo Corinthians, Saragossa e Málaga, na Espanha. E também pela seleção brasileira. Olha a gol dela por aqui. Gabirunes, pé esquerdo, fez o levantamento para o meio. Olha o toque de cabeça. Gol! Mayara! Continuando no futebol, teve o Patrício, que jogou no Grêmio, no Vasco e no Curitiba. E também o Diego Lorenzi, que já jogou na Itália, na Suíça e atualmente está lá na Romênia. No vôlei, teve o Zago, que jogou em vários times aqui do Brasil. E também na Argentina, Itália, França. E teve também o Xanxa, que chegou a jogar até na seleção brasileira. Outra pessoa do esporte aqui de Xanxerê é o Ivonei Borges, que é um paratleta da natação e já ganhou medalha para tudo que é lado e em várias competições. Na música tem o Paulino, é um compositor aqui da cidade e teve suas composições gravadas por duplas como Guilherme Santiago, Rick Renner e João Paulo e Danilo. Outro famoso aqui da cidade é o Wilson Zaremsky. Ele é um ambientalista e é o único criador legalizado de macacos prego do Brasil. Vários famosos já compraram com ele e, recentemente, ele apareceu na revista Veja e também no programa Mais Você da Ana Maria Braga. E não é só famoso da TV, dos esportes que tem aqui em Xanxerê, não. Tem muita gente famosa morando por aqui ainda, porque eu tenho certeza que você que é de Xanxerê e anda pelas ruas aqui da cidade, conhece o Jair do Radinho de Pilha, a Xuxa do Carrinho de Boneca, que anda para baixo e para cima. E tem também o Valdir Bilheteiro e o Luizinho da Dança. E uma outra pessoa muito famosa aqui na cidade é a dona Santin Bezedeira, que a cidade toda conhece ela. Na noite xanxerêense, o povo vem tudo aqui para Fish Beer, GV Beer, Velho Oeste Steakhouse e Dust Cervejaria. Encher o bucho de cerveja e sair de lá chamando Jesus de Genésio. Depois de encher a cara de cerveja, é hora de forrar o estômago. E para isso é só correr lá no X do NECA que o rolê está feito. E no domingão, a molecada para os carros lá na Vitor Condor, cada um com som diferente e cachaça na mão. E para matar a fome, tem o Refúgio Grill, o Boa Brasa Grill e também o Costelão, que é um dos patrocinadores do espetáculo aqui na cidade. E para mexer o esqueleto, tem o Rama Casa de Eventos, que é responsável pela criação de casais aqui da cidade. Bom, e aquele negócio? Foi para a balada, encontrou alguém e está afim de dar uma namorada? Então o jeito é correr para o Classic ou para o Vegas Motel. Mas tem aquele negócio também, né? Vai que está no final do mês, não tem essa grana para ficar gastando com isso. Então o jeito é pegar o carro e correr lá para o lado do parque de exposição e fazer a festa. O vídeo dessa semana fica por aqui. E estivemos em Xancherê. Se você não conhecia a cidade, ficou conhecendo. E se você é da cidade, diz aí nos comentários. Ficou faltando falar alguma coisa? Deixa aí também. E aquilo, se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e acionar a sinetinha. Se estiver no Facebook, se inscreva no canal, curta esse vídeo, marca os amigos e compartilha também para todo mundo. O vídeo dessa semana fica por aqui. Vindo para a Xancherê, Center Hotel, e eu te vejo na próxima cidade. Tchau, tchau!